Oi gente, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. E a receita hoje é esse bolo de vinho para você degustar com toda a família no café da manhã, no lanche da tarde. Esse bolo de vinho é um dos preferidos do meu filho, ele é uma delícia. E para fazer o meu bolo de vinho, no meu liquidificado eu coloco 3 ovos, meia xícara de óleo, estou usando a medida de 200 ml. 250 ml de vinho, eu estou usando o quinta do morgado, tá? O vinho pode ser o vinho tímido, suave, da sua preferência. E coloco um sachê de suco de uva. Coloco 2 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de açúcar. Agora é só bater tudo muito bem batido por 3 minutos aproximadamente. Batei tudo muito bem batido, agora acrescento uma colher de sopa de fermento para bolos e coloco só para puxar, só para misturar o fermento. Batei, ó, aqui tem uma forma untada e polvilhada. Essa forma é 20 x 8 de altura. E agora é só levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 ou 40 minutos. Ou até colocar o palito e ele sair sequinho, ok? Pessoal, olha o resultado do bolo. Passou no forno 40 minutos a 180 graus e olha a perfeição. Se você gostou desse conteúdo do dia de hoje, eu te convido a inscrever-se no canal, deixar teu like, fazer o teu comentário, ativar o sininho das notificações a dar essa força aí para o crescimento do canal. E aí, já deixou o seu like? Ainda não? Por favor, deixa aí o teu like, dá essa força para o crescimento do canal. Gente, olha só. Desinformei o bolo. Passou no forno 40 minutos a 180 graus. E olha a lindeza desse bolo. E aí, você gostou? Já deixou o seu like? Ainda não? Por favor, deixa aí o teu like, dá essa força para o crescimento do canal. Se possível, me diz aí que nota de 0 a 10 você me dá desse bolo. O cheiro que está aqui na minha cozinha está maravilhoso. E aí, já deixou o seu like? Ainda não? Por favor, deixa aí o teu like, dá essa força para o crescimento do canal. Que Deus te recompense com ricas bênçãos do céu. Esse eu não vou cortar porque é para presente. Mas vou cortar esse aqui, ó. Para que vocês possam ver a textura de como fica. Fica uma massa perfeita e o sabor é incrível. Olha como fica bem fofinho. E o sabor? O sabor é maravilhoso. Esse é um dos meus bolos favoritos. É uma delícia. Valeu, gente. Cheiro grande. Até a próxima. E aí, gente.